Olá amigos do meu canal do YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Uma divisão! 3.080 dividido por 5, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like! Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 3.080 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de a gente continuar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. Então, vamos recordar juntos. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5. 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 5 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 é 5 a mais. É igual a 35. 8 vezes 5 é 40. E 9 vezes 5 é igual a 45. Beleza! Agora que nós já recordamos juntos a tabuada de multiplicar do 5, fica muito fácil realizar a divisão. Vamos lá! A gente começa olhando para este 3. Como 3 é menor do que 5, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se então o número 30. Com ele, já dá para começar. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Professor, pode dar igual a 30? Pode! Só não pode passar. Então, o número procurado, professor, é o 6. Exatamente! 6, portanto, é o primeiro algarismo do quociente. 6 vezes 5 é igual a 30. Eu escrevo 30 abaixo desse 30 aí e realizo uma subtração. 30 menos 30 é muito fácil, professor. Dá zero. Exatamente! Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é esse 8. Professor, ficamos então com 0,8, né? Só que o zero à esquerda pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 8. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá um produto mais próximo de 8 sem passar? Olhe na tabuada. Veja que 2 vezes 5 dá 10, que é maior do que 8. Então, o número procurado neste caso é o 1. 1 vezes 5 é apenas igual a 5. Escrevemos 1 no quociente. 1 vezes 5 é igual a 5. Eu escrevo 5 abaixo do 8. Aí, é só realizar uma subtração. 8 menos 5 é igual a 3. Até porque 5 mais 3 dá 8. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é esse zero aqui. Forma-se então o número 30. Aí, é só fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Professor, pode dar igual a 30, né? Isso, só não pode passar. Então, o número procurado, professor, é o 6 de novo. Exatamente. Escrevo 6, então, no quociente. Como 6 vezes 5 é igual a 30, eu escrevo bem aqui. Aí, é só realizar uma subtração. 30 menos 30 é igual a zero. Após uma subtração, professor, você disse que baixava o algarismo que vem em seguida. Realmente, eu disse isso. Mas, não temos algarismos visíveis para baixar. Sobrou alguma coisa? Não, não sobrou nada. Então, acabou. A gente pode até dizer que 3.080 dividido por 5 dá 616 e o resto é zero. Essa, portanto, é uma divisão exata. A gente pode até dizer que 3.080 é divisível por 5, pois temos aqui um quociente inteiro e o resto é zero. Vamos anotar o resultado. 3.080 dividido por 5. A resposta é 616. Muito bem. Por exemplo, se você comprar um produto por 3.080 reais e dividir o pagamento em 5 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 616 reais. Antes de começar, eu já sabia que esta seria uma divisão exata, pois esse número termina em zero. Sempre que um número termina em zero ou em 5, ele é divisível por 5. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, divida 4.010 por 5. Qual que é o quociente exato dessa divisão? Se você encontrar o resultado, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho